Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre, nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Onde os carros tão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre, nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Onde os carros tão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Frustem cheiros, gasolina e óleo de céu Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não vê a torre Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre, como sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Sou onde por ruas quase escuras As ruas passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre, como sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não me importam os seus atos Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Sou onde por ruas quase escuras As ruas passam As ruas passam Justo em cheiros, gasolina e óleo de céu Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não vê a torre Yeah Toda plataforma 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 Obrigado.